Chegou! Ok, ok! Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, uma ótima semana e por favor, não era a hora certa. Por quê? O que aconteceu? Porque ontem espalharam que era horário de verão, deu uma confusão de sábado pra domingo. Até o relógio do meu carro mudou hoje, eu não sabia mais que horas era. Então vamos pra hora certa sem horário de verão. Como TV Fama é ao vivo, a gente vai falar hora certa, ó. 21 horas, 56 minutos e 38 segundos ao vivo. Olha, certinho, 21, 56, agora 41 horas. 41 horas que pula de 2 em 2. Estou de 2 em 2. Vocês vão bem vir isso na TV, foi uma boa semana pra todo mundo, com energia boa. Agora lembrando que o horário de verão vai ter sim, mas é 4 de novembro. E lembrando que a gente também tá um pouquinho mais tarde, né? 4 ou 18? A 18 de novembro. E lembrando também que não é mais 9 e meia até acabar o horário político, depois a gente volta. Acaba domingo, já acaba. É, pelo amor de Deus, né? Ok, ok, bomba! Marcos Bion! Bom, afinal, Ana Paula Renaud vai voltar pra Fazenda 10? Ela não foi detonada? Marcos Bion é um exclusivo aqui no TV Fama. Vai abrir o jogo, abrir o coração, falar da briga lá, da confusão com a Ana Paula Renaud. E também as novidades dele, comparando aos outros apresentadores. E novidades para os fãs da dupla Simone Simária. A Simone vai conversar com a gente e anuncia quando a irmã vai voltar ao trabalho. Ela vai garantir, ó, uma surpresa pra gente. Daqui a pouquinho uma surpresa da dupla aí pra vocês. E agora aquilo que você ainda não sabe do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama, Geraldo Luiz diz que não quer mais saber de amar. E o TV Fama conta o verdadeiro motivo. Sabrina Sato finalmente revela o nome de sua filha. Mas uma apresentadora famosa entregou a surpresa antes pro TV Fama. Deborah Seco desfila o novo look de Carola de Segundo Sol. Segunda-feira, 22 de outubro. E o TV Fama já está no ar. Ok, ok, agora o giro, super giro do TV Fama. Emili Araújo, campeã do Big Brother Brasil, assumindo um namoro polêmico. Veja também, quem são os famosos que querem abandonar, sair do Brasil pra morar nos Estados Unidos? Carla Pérez e Xande moram com a família nos Estados Unidos. Pra isso, eles conseguiram o famoso e desejado Green Card, que é um cartão de residência permanente, um visto de imigração concedido pelas autoridades do país. Pois é, mas pelo jeito, tem mais artistas brasileiros pensando em ter um Green Card para chamar de seu. Segundo o colunista Anselmo Góes, Cláudia Leite e Gustavo Lima já fizeram os pedidos para conseguir o cartão. Hum, será que eles estão pensando em se mudar de vez para a terra do Tio Sam? Ximbinha está vivendo uma nova fase em sua vida. E pelo jeito, uma ótima fase. Além de perder alguns quilinhos e cuidar mais da saúde, o guitarrista de 44 anos está mais apaixonado que nunca. E não esconde isso de ninguém. Hoje, ele vive ao lado de Karen Kathleen, de 30 anos, na mesma casa em que vivia com Joelma, inclusive. Nesta foto, Ximbinha não poupou declarações de amor para a esposa. Te amo, disse ele na legenda ao lado da morena. Karen, além de nova esposa, também virou empresária de Ximbinha e produtora de seu novo projeto, o Cabaré do Brega. Vale lembrar que a própria foi apontada como pivô da separação do guitarrista com Joelma. Vocês se lembram, durante o Mundial da Rússia, do caso dos brasileiros que foram acusados de assediar uma jornalista russa? Pois é, um dos rapazes, apontado como sendo um dos 14 brasileiros que cantaram um funk obsceno para Bárbara Gerneza durante a Copa, está namorando com ninguém menos que Emily Araújo. Paulo Simões foi o eleito da campeã do BBB 17 e os dois já assumiram o namoro nas redes sociais. Nas fotos, Emily posa em clima de romance ao lado do amado. Isabela Scherer, filha do nadador Fernando Scherer, resolveu responder algumas perguntas dos internautas em suas redes sociais. Questionada então sobre relacionamentos, a atriz relembrou que já passou por muitas idas e vindas do amor. Em mente, umas recaídinhas aí, até que eu me toquei, eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida. Só resta saber se ela estava falando de Fiuk, com quem a moça viveu um romance. Sem assumir nenhum relacionamento desde o término com o filho de Fábio Júnior, Isabela ainda completou. Me valorizar, colocar as minhas prioridades acima de qualquer pessoa e ser livre, amar e deixar a pessoa ser livre. E você ser livre também. A filha de Xuxa ainda revelou que já foi traída. Descobri que sim. Agora pra começar a semana daquele jeito, né, mulherada? A gente vendo uma coisa bonita, com a rua Raymond, do jeito que a mulherada gosta, de sunga na praia. Ô, beleza! O paparazzo do TV Fama flagrou o Cauã Raymond saindo da praia. Segundo informações, mesmo sem sol, ele se exercitou na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator, que estava acompanhado de um amigo, correu pela areia e depois se refrescou no mar. Solteiro desde o fim do namoro com Mariana Goldfarb, o rapaz mostrou boa forma ao caminhar com destino ao carro. Curioso é que, em determinado momento, Cauã atravessa a rua só de sunga. Vale lembrar que, antes de terminar o namoro, Cauã já tinha falado sobre sua vontade de ter mais filhos. Além de Sofia, de seis anos, no casamento que teve com Grazi Massaferra. Ao TV Fama, ele também revelou que já sofreu bullying. Uma história sua, onde você sofreu bullying, é verdade, por causa da sua boca? Eu mudei muito de escola e aconteceu. Aconteceu mesmo? Aconteceu, claro. Acho que não deveria acontecer, mas acontece muito. Foi por causa da boca. A boca também ajudou. Ajudou, mas era mais bullying por quê? Não, eu tinha boca muito grande, eu era magrinho com uma boca muito grande. E hoje essa boca faz certo. E eu jogava bola muito mal. Jogava? Jogava, jogava futebol muito mal, só no videogame. Ok, ok, finalmente Sabrina Sato. Ela revela agora o verdadeiro nome que ela vai registrar, a filha dela, com o Duda Nagli. Já estão dizendo que a sogra dela, a Leda Nagli, está contra, a mãe dela está contra, o pai dela foi contra também. Veja! No último sábado, Sabrina Sato e Duda Nagli fizeram o chá de bebê da pequena Baby Sato Nagli, que até então ainda não tinha nome revelado. Quando o casal chegou à festa, conversou com a imprensa. E apesar de tentarem manter segredo, eles nos deram bastante pistas sobre a identidade da bebê. Gente, o Duda decidiu, foi ontem, praticamente. E não, o Duda decidiu. Não, é, o Duda decidiu. Batemos o martelo, a gente decidiu juntos, na verdade. Não, porque foi assim, na verdade. A gente foi escolhendo por eliminação. É muito tempo que a gente está conversando sobre a história e nomear, e dar o nome não é fácil. O nome tem três letras, o nome tem três letras, três letras, três letras, três. Ou cinco. Ah! O nome tem três letras e não é o nome japonês. Não. Mas tem um significado? Muito, o significado é lindo. O significado é um dos principais motivos da gente ter escolhido. O significado é maravilhoso. Pois é, tudo ia bem e o misterioso nome seria revelado em seu programa naquela mesma noite. Não fosse Tiziane Pinheiro, que sem querer querendo, contou pra todo mundo. Tem um nome, tem um nome no presente. Gente, não sei se é impressão, mas no presente está escrito o nome da bebê Zoe. Você foi colocando vários nomes ou você colocou um nome só? Ó, lá dentro tem Hanna, tem Zoe, tem Amora, tem Paz, tem todos esses nomes que ela me falou. Eu fiz Zoe, eu falei pronto, a Tiziane revelou. Não, tem Zoe, tem Hanna, tem Amora e tem Paz. E aí, assim, mas tudo que eu fiz está escrito Baby Satu Nagli. Porque eu falei, eu liguei pra Sabrina, eu falei, Sabrina, pelo amor de Deus, me fala o nome que eu quero fazer um presente personalizado. Aí ela falou todos que ela estava com dúvida. Então, em cada canto da presente está escrito um nome. O nome tem três letras e não é o nome japonês. Ah, três letras? Então é o Zoe. Ah, então entreguei. É, Tiziane, entregou o mesmo. Vejam só. Ai, Duda. O quê? Tira o que você não... O que não vai ser... Tô nervoso. Então pode guardar aqui. É! Ela tem nome! Ela tem nome! Desculpa, feliz. Meu amor, eu amei. Zoe. Eu acho que esse era o nome que você ficava com mais brilho, assim, no olhar com a dele. Ah, meu amor, eu te amo. Bom, Sabrina recentemente divulgou a foto de um bebezinho japonês e deixou todo mundo na dúvida. Será que a Baby Sato já teria nascido? Meus amigos estavam achando que o bebê tinha nascido já, porque eu postei a foto de um bebê. Boa noite! Isso, você deixou todo mundo louco. É, então. Aí me ligaram, falando, sabe, eu tava embarcando agora pro seu chá de bebê? Vou voltar. Falei, gente, eu acho que a gravidez tá durando muito. Agora nesse último mês, então, mas a minha médica falou que como ela já tá grande, tá... E eu tô tendo contração já de treinamento, parece, sei lá, que é capaz dela vir antes. O resumo da gravidez, com emoção ou sem emoção? Foi uma gravidez tranquila? Foi com emoção ou sem emoção? Uma gravidez tranquila? Eu não tive um enjôo, não tive nada, só coisas boas, só coisas positivas, só momentos bons. A quarta de emoção foi toda no início. Ok, ok, 22 horas, 23 minutos, Biel, volta para o Brasil e é obrigado a cantar funk. Veja! Biel está de volta ao Brasil após um furacão que passou em sua vida. O TV Fama aproveitou pra conversar com ele, que levou o público ao delírio, exibindo seu tanquinho na quadra de escola de samba Rosas de Ouro, em São Paulo. Amigos do TV Fama, podemos falar que ele voltou e voltou com tudo, é isso mesmo, Biel? É isso, é como tem que ser, acho que tudo que a gente vai fazer na vida a gente tem que colocar força máxima. O que que representou essa volta pra você no Brasil? Cara, a energia, eu tô tremendo até agora, se você pegar na minha mão você vai ver, então, tipo, acho que é, chegar uma volta, depois de dois anos, pra alguém que chegou onde eu cheguei, tão cedo como eu cheguei, então, acho que é muito especial ser recebido assim. Meninas, aproveitem o máximo enquanto o moço estiver por aqui. Você vai ficar quanto tempo aqui no Brasil, Biel? Eu fico no Brasil agora até o começo de dezembro, onde eu volto pra Los Angeles pra terminar, pra gravar o clipe, porque dia 7 eu lanço a primeira música em espanhol e nesse tempo aqui eu vou fazer um trabalho em português. Vou colocar umas músicas em português, vamos lançar e vamos trabalhar, fazer clipe, tudo. E quero fazer show também, quero mais, quero sentir mais disso, tava com saudade. Vale lembrar que Biel já passou por algumas polêmicas, entre elas por ter assediado uma repórter durante uma entrevista. A atitude do rapaz foi o estopim para o fim de sua carreira no Brasil. Desta vez ele volta com uma nova turnê chamada Fênix. Eu cheguei com esse nome porque eu acho que tem tudo a ver, né? Depois de, tipo, muito tempo renascendo das cinzas, vindo com força máxima, com apoio do público que tá presente, como a gente viu hoje, que tá em rede social, que continua curtindo tudo, continua cobrando, continua... Se não fosse por eles, eu não sei se eu estaria aqui hoje. O que que o Biel aprendeu durante esses 11 meses fora? O Biel aprendeu que dinheiro não é tudo, o Biel aprendeu que família tem que estar em primeiro lugar sempre, é a sua fortaleza. Aprendeu que uma amizade verdadeira deve ser valorizada e levada pra sempre, porque hoje eu tenho pessoas acreditando em mim que não tão fazendo pelo dinheiro. Tão comigo, tão do meu lado, trabalhando já, como você viu hoje, por acreditar, por gostar da minha gana de querer fazer a coisa acontecer e por ter consideração. Então, eu acredito que o Biel de hoje é um Biel que tá muito concentrado em colocar cada vez mais a melhor versão dele pra fora. E pra gente encerrar, o Biel tá namorando? Como é que tá? É louco, como é que você pergunta isso? O Biel tá tranquilo por um bom tempo, gente. Tá, tá tranquilo. Agora é paz. É, paz. Sem compromisso por um tempo, preciso me comprometer com o trabalho agora. Se me fala que não, mas eu te provo que sim, você duvida se é bom. Obrigado, todo mundo. Ok, ok! Beijo no coração aí, pelo carinho de sempre. Vocês estão sempre fortalecendo o Biel, estão sempre pulverizando as notícias e mandando pra geral. Muito obrigado, ajuda muito na conexão com o público. Beijo pra vocês aí e é isso. Obrigado. Que bom você tá de volta, Biel. As pessoas estavam com saudade, né? Marina Rui Barbosa agora diz como que é gravar cenas ousadas, né? Com o famoso ator da Globo, que é muito seu amigo fora da TV. Como é que fica essa relação? Marina Rui Barbosa é a bola da vez. E é a capa de aniversário da revista Joyce Pascovitch. Está prestes a lançar dois filmes e ainda uma novela inteira pela frente. Essa menina não para. Eu gosto de música cafona, mas você gosta de mim. Você não para, não, mulher. Pelo amor de Deus. É dois filmes, é gravação de novela, é capa de revista. Pelo amor de Deus, amiga! É muita coisa, né? Ah, mas eu fico feliz. São momentos, né? Eu acho que não vai ser a vida inteira assim, né? Toda hora. Mas eu acho que são momentos que a gente acaba se dedicando também mais ao trabalho, que a gente acaba focando no trabalho e para depois dar uma relaxada também. Mas sim, estou lançando dois filmes em novembro e a novela, O Sétimo Guardião, onde eu faço a luz, estreia no dia 12 de novembro. Então, esse mês vai ser bem movimentado. Bastante movimentado. Dá para falar um pouquinho mais da luz? Que eu vi que ela vai ser uma professora. Então, ela é uma personagem bem misteriosa. Eu acho que quem espera ver uma mocinha, não é isso, sabe? Não é uma novela onde a gente pode rotular muitos personagens. A luz, ela é uma menina bem misteriosa e eu diria até um pouco estranha. Eu sei que a luz já vai salvar a vida do Bruno logo de cara, né? O personagem do Bruno Galhasa. Vai, eu acho que eu tenho algum... Uma coisa com ele. Alguma coisa com essa coisa de salvar, porque na outra novela, Deus salveu, eu também salvei o Afonso. Verdade. Mas essa cena desse encontro dos dois é bem diferente também. Tanto a Amália quanto a luz são personagens completamente distintas, assim. E eu acho que o público vai sacar isso logo de cara. Agora, Marina, você fez um filme com ele em que ele é o par romântico. Você faz a novela em que ele é um par romântico. Vocês são amigos pessoais. A minha pergunta é como é que é trabalhar com ele, fazer cenas um pouco mais ousadas, uma vez que ele é seu amigo pessoal. Eu acho que é até mais tranquilo, porque a gente já tem intimidade. Eu sou amiga da esposa dele, ele é amigo do meu marido. Então, assim, a gente dá muita risada junto e aí a gente brinca o tempo inteiro e imagina, assim. Acho que não tem muita diferença também ser amigo ou não ser amigo ou, enfim, eu não conhecer a pessoa. Eu acho que cada trabalho é único, mas a gente se dedica da mesma forma para o trabalho, assim. A gente sempre quer que o casal dê certo numa trama, né? Mas, por ser amigo, o trabalho fica mais divertido ainda. Agora, qual é o risco do gatinho da novela ir para a sua casa, uma vez que o seu bichinho foi para a sua casa, aquele bichinho da Maria Issa? Não, você não está entendendo. O gatinho eu já combinei com a produção. Você vai levar embora. Eu já falei, quando acabar a novela, ela vai... porque, na verdade, é uma menina, é a Lucky. E na novela chama Leon, mas é uma menina. Eu falei, ó, a Lucky vai para a minha casa depois da novela, hein? Aí falaram, ai, tá bom, tá bom, a gente tem que ver aqui com o pessoal da Globo. Eu falei, não, quero nem saber, ela vai para a minha casa. Fala um pouco das fotos que você fez para a Joyce, que foram maravilhosas. Inclusive, tem uma que você está com uma lingerie, mas era uma coisa super tranquila, linda, maravilhosa. É, eu sou super tranquila em fazer fotos. Eu amo fotografar, assim, eu sou atriz, é isso que eu amo fazer, mas eu amo fotografar e eu me divirto. E quando você está com uma equipe que você confia, fazendo um trabalho para uma revista que você gosta, que você confia na equipe e no bom senso, eu acho que não tem muito erro. E eu achei lindo o ensaio, foi muito gostoso. Foi numa madrugada, eu estava trabalhando e aí depois a gente partiu para o estúdio. Terminou, sei lá, quatro e meia da manhã. Senhor, ainda bem que ela tem um marido super compreensível, que ela já me falou isso da outra vez. Super, ainda bem. Nossa, ainda bem. Ele gostou das fotos? Mas eu brinquei com ele, eu brinquei. Nossa, amor, eu brinquei com ele hoje. Deve ser meio difícil ser casado comigo, né? Aí ele dá risada e fala, não, amor, está tudo certo, você trabalha. Ele entende pra caramba e me apoia. Ok, ok, Paula Fernandes, você viu agora a franja da Marina Rubai Bosa. Ela contratou o mesmo cabeleireiro, né? Pra fazer uma franja nela, na Paula Fernandes. Você aprova ou não? Veja também essa história que ninguém aguenta mais, Paula Fernandes. Falando que você é antipática e metida. Paula Fernandes não deixou de prestigiar Sabrina Sato e Duda Nagli no Chá de Bebê, feito no último sábado. Esbanjando simpatia, a cantora conversou com a imprensa e mostrou seu novo visual. Eu acabei de fazer. Uau, que lindo. Ontem eu usei uma, na verdade, um mega de franja e aí... Ah, pra se adaptar? Não, na verdade eu fiz uma brincadeira, queria sair diferente pro lançamento. É impressionante como que os fãs amaram a franja. Aí eu falei, você sabe que eu vou adotar? Porque eu sei que os meus fãs sempre querem o melhor pra mim. Já acostumou? Dizem que no princípio a gente tem um pouco de dificuldade com a... Tem um, como é que, um algo a mais. Eu não sei, é porque tem uma coisa sempre em cima, que dá testa, que a gente não tava acostumada. Porque eu devo dizer, pelo menos no meu caso, que a franja é minha personalidade. Eu sem franja não sou eu. Eu era o cabelão e a cinturinha, né? Que marcou um tempo, aí depois que eu cortei também, não quero cabelo comprido mais, só se for um mega, né? Desapegou. Desapeguei, total. E da cinturinha fina também, né? Continua aqui. Não, ela tá aqui, eu só não tô marcando tanto mais, mas assim, de vez em quando ainda rola aquele desejo aí, opa! E são fases da nossa vida. Dependendo da fase que você tá, você tem um estilo de roupa que você tá usando, dependendo da fase que você tá, que você tá mais madura, você usa outro cabelo. Todos são fáceis, você pega a Paula Fernandes lá do início. Eu posso te falar, eu agora sou outra, eu me sinto outra pessoa. Eu tô muito mais plena, muito mais leve, muito mais feliz comigo mesma, que eu acho que é mais importante. É... Ah, eu não sei o que aconteceu, não, porque isso é maturidade. Paula ainda contou se está ou não solteira. Ah, tô sempre amando, né? Ah, sim. Mas eu tô me amando mais. Todos os meus relacionamentos foram importantes pro meu crescimento, pro meu amadurecimento, mas talvez eu não tava me amando tanto como hoje. Então agora, na hora que chegar a pessoa certa, porque é impossível amar alguém sem se amar, e aí eu não sei dizer, é muito difícil descrever isso, mas eu tô me achando mais bonita, não tô me achando mais leve, tô me achando mais feliz, mais confiante, me aceitando. Mas você tá esperando isso, a gente? Eu acho que eu ficava muito nessa noia de querer ficar perfeita demais, e não existe perfeição. Falando em não existir perfeição, na semana passada, a cantora divulgou um vídeo falando sobre sua fama de antipática. Eu não sou antipática porque eu tenho uma opinião, eu não sou antipática porque eu faço minhas escolhas, eu não sou antipática porque eu falo, não dá, eu não posso hoje, eu não consigo hoje, porque eu sou como você. Fiz, porque eu acho que tava passando de hora de poder responder esses haters, né, que ficam me bombardeando, assim, eu sei que também bombardei outros artistas, não sou eu, sou única, mas já tem um tempo que vinham falando, desculpa, muita... E aí eu resolvi colocar a boca no mundo mesmo, porque eu acho que ninguém de ferro, e assim, tava passando do limite já. Eu acho que, gente, respeito, menos ódio, mais amor, pelo amor de Deus. Gente, chega de ódio, chega de perseguição, tá todo mundo trabalhando, todo mundo quer vencer, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer ganhar seu dinheiro. 22 horas e 35 minutos, e falando em novo visual, ela fica linda de qualquer jeito, e que atriz, né, maravilhosa, a gente tira o chapéu pra Débora Seco, a gente encontrou com ela agora pouco no Fashion Week aqui em São Paulo, já desfilando o novo look de Carola de Segundo Sol, cabelo curto, magra e linda. O TV Fama tem o primeiro flagra de Débora Seco com o novo visual. A atriz foi convidada para desfilar para uma das marcas na São Paulo Fashion Week. Débora chegou ao evento ainda sem maquiagem, e tentamos falar com ela. Onde a gente vai? Débora, solta no... Não, agora não dá. No último sábado, Carola, personagem de Débora na novela Segundo Sol, sofre um momento de surto depois de ficar cara a cara com o Valentim. Carola, então, corta o próprio cabelo. Tu, mãe... Carola... Mói, Carola... Mói, Carola... Mói, Carola... Mói, Mói, Carola... Filha, o que você está fazendo? Para! Está matando! Depois disso, Débora Seco mostrou seu visual nas redes sociais. Inclusive, fez um vídeo com sua filha Maria Flor, que chamou a mamãe... A mamãe está diferente. Vamos, Chefe. A mamãe virou quem? O Pedrinho. O Pedrinho? E hoje podemos ver o resultado ao vivo e a cores. Débora passou pertinho da nossa câmera minutos antes de entrar na Passarelo. E aí, está aprovado? Vale lembrar que a sequência de Carola com o cabelo curto ainda não foi ao ar. Ok, ok. Ficou ótimo, Débora Seco. Amanhã ela está aqui no TV Fama, falando que é o verdadeiro cabelo dela que ela cortou. Não é aplique, não é peruca, não, hein? Não perca, amanhã Débora Seco no TV Fama, ao detonando, numa entrevista exclusiva. Veja agora a Simone, da dupla com a Simari, anunciando quando a irmã vai voltar a cantar. Simone apareceu deslumbrante no chá de bebê da filha de Sabrina Sato e do Danagli. E, claro, parou para conversar com a imprensa e só contou coisa boa. É, eu estou rica hoje, né? Eu dei uma melhorada para poder vir aqui e nem arrasar. Não, eu quero ser feliz. Eu sei que a internet não está tendo estrutura emocional para os vídeos e as fotos que você posta com a sua família. O seu filho é uma coisa de louco. Você deveria fazer mais, porque você... Ah, o meu filho é... Como é que a gente fala de filho? Não tem, a gente derrede. Tudo que ele faz para mim é incrível. E, assim, o mais legal é que a gente não força. Tudo ele quer fazer, tudo ele quer falar. Acho que o sangue, né? É, amor. E aí... É que a mãe for comunicativa também. Ela é boa demais. Eu vou fazer, às vezes, eu tenho que divulgar alguma coisa do meu trabalho, alguma postagem. E ele mesmo se oferece. Mãe, eu quero falar disso também. Brincadeiras à parte, hoje a gente está no chá de bebê da Sabrina Sato. Bebê, vem uma inspiração e, querendo ou não, é verdade a minha pergunta. Você tem vontade ou conversa sobre fazer outro filho? Meu marido me pede muito outro bebê. Mas a gente está numa fase... Assim, agora que eu vim parar um pouquinho por conta do problema de saúde da Simária. Eu tive que parar, na verdade, eu sofri muito essa parada, porque eu já estou com tanta saudade de voltar a cantar. Nossa! Mas, assim, foi bom porque eu estava precisando descansar também um pouquinho. E... E aí, o que acontece? Eu vou... Vou pensar direitinho nessa possibilidade de ter filho. Porque, como a gente viaja bastante, quando a gente está trabalhando e tudo, acaba que a gente tem que deixar o papo para trás. Eu sofro muito com isso. Eu ainda tenho um tempinho... Eu ainda tenho esse privilégio de poder esperar um pouquinho, porque estou numa idade que ainda posso esperar. Está tão bom também curtir o Henrique. Tudo que ele está fazendo é muito legal. Vamos ver. Eu comprei até um sapatinho de menina. Não está rolando pressão alguma. É, não está. Falei, vamos ver, né? Se eu crio coragem. Simônia ainda contou como estão as coisas com Simária e revelou a volta da dupla aos palcos. O país inteiro tem sido tão carinhoso com a gente. Eu venho recebendo tanto amor pelas redes sociais, onde eu passo, onde eu vou. É todo mundo. A gente está orando por vocês. A gente está rezando por vocês. Eu acho que o brasileiro se identifica com essas histórias de vida. E a nossa não é diferente. Todo mundo conhece a nossa história, a nossa essência. A gente veio lá de baixo. E é engraçado que no momento que o sucesso vem, vem uma doença para parar, entre aspas. Porque Deus sabe de todas as coisas. E a boa notícia é que dia 21, acho que vai ser, dia 21, mas a gente está vendo a data. A gente vai gravar o nosso novo DVD. Vai, Salvador. Vem aí o nosso The Voice Kids, que a gente vai começar a gravar agora em novembro. Boa, maravilhoso. E tem outras coisas pontuais que a gente vai poder fazer, que o médico dela já liberou para a gente fazer. Mas, assim, show não. Só esses trabalhos à espera da volta. A partir de janeiro, aí a gente volta com tudo. Chega em casa, chora, ele chora, ele chora. Graciane Barbosa! A gente já tinha mostrado, né, que ela tem uma irmã super bonita, mais nova. Só que agora ela está mais gata ainda. E sarada! Será que tem uma nova Musa Fisheries na família? A Musa Graciane Barbosa parou uma feira em São Paulo e conversou com o TV Fama sobre a irmã sarada. A Musa é minha irmã, que ela está na vida. Senhoras e senhores do TV Fama, a Graciane Barbosa parando literalmente essa feira. Isso que é a Musa Fitness, Brasil! E hoje parece que está um tumulto especial, né? Já passou por alguns estandes, já deu rolê pela feira. A gente viu o caos que foi. Chegou em grande estilo nesse estande. Queria que você falasse como é que ia receber o carinho, enfim, de todo esse público que está aqui. É muito especial, assim. Eu costumo dizer, e não é exagero, não. Eu não tenho como agradecer o carinho dessa galera que vem nas feiras, que enfrenta a fila, que fica esperando um tempão e que muitas vezes nem consegue tirar foto. E a melhor parte é saber que a galera realmente vem mudando o estilo de vida. Me tem como referência, como muitas outras pessoas também que estão aqui, que é sempre uma honra estar perto dos atletas, das referências. E eu fico muito agradecida. E a cada ano, a gente está conseguindo levar isso para muito mais pessoas. A gente sabe que você influencia muitas pessoas, obviamente. Inclusive dentro de casa também. A sua irmã, por exemplo. Que, poxa, a gente viu fotos dela. Está incrível. Você influencia ela também nessa parada de alimentação, treino. Como é que é isso? Na verdade, eu deixo muito tranquilo para que ela escolha. Para que as pessoas que estão perto de mim escolham. Porque eu acho que a vida é isso, né? Cada pessoa tem seu estilo de vida e eu respeito muito. Mas eu fico feliz que ela está cuidando da saúde. Hoje eu chego... Eu vou para o Rio, né? Que eu não moro mais no Rio. E eu chego em casa e vejo ela comendo salada. E cuidando da minha mãe também. Minha mãe está alimentando super bem. E as duas malhando junto. Eu fico muito feliz em saber que elas estão se cuidando. Cuidando da saúde. Isso realmente só faz bem a elas. Ela pensa, por exemplo, a sua irmã em também ser uma musa fit. Ela pensa em seguir para esse lado, não? Não. A minha irmã, ela faz veterinária. Ela não tem pretensões de ficar saradona. Ela gosta de um perfil mais sequinho. Mas eu acho que é isso. Respeitar as diferenças, né? Tanto de corpo quanto de escolha. Ela quer mesmo é cuidar da saúde. Claro, se olhar no espelho, tá bem, né? Poder botar uma roupinha e se sentir bem. Mas ela não pensa em seguir essa área, assim, de ser fitness e tal. Até porque essa área é uma área que requer muita dedicação. A gente sabe que tem que viver disso mesmo, né? Ela fala assim, ai, mana, eu nunca conseguiria ser tão restrita como você. Mas o legal é que ela está cuidando da alimentação, né? Encontrando um equilíbrio que faz bem para ela. Se você influencia todos, a sua volta, seu marido, os funcionários trabalham com você, que a gente vê isso nas redes sociais, realmente, todo mundo vai para a linha fitness, né? O que é mais legal, assim, é que eu convivo com pessoas de vários estilos, né? E muitas pessoas que convivem comigo, eu posso ver de perto a mudança para a cabeça que faz. É o que mais me deixa feliz é isso. Às vezes a pessoa que está comigo, assim, eu digo pessoas próximas, estão em depressão, ou têm vergonha, se sentem envergonhadas por alguma coisa que olha no espelho e não está bem. E aí muda a alimentação, começa a frequentar uma academia. Às vezes a mudança física não é tão grande, mas a mudança mental é tão legal, isso me deixa tão emocionada e tão feliz, que eu só tenho a agradecer a Deus por conseguir fazer parte disso. Prazer estar com vocês, viu? Mais uma vez, obrigada. Juju Salimene, que deve estar com saudade do Mion, né? Que história é essa? Abrigou de novo com o Felipe Franco? É verdade essa história? Mais uma vez, Juju Salimene e Felipe Franco se viram em mais uma polêmica. Segundo informações, Juju e Felipe foram renovar os votos em Orlando e tiveram uma briga feia. Os vizinhos assustados chamaram a polícia para conter o casal. Alguns sites publicaram o vazamento de um vídeo onde Juju aparece chorando e Felipe Franco exaltado após uma briga dentro de uma boate. Nós encontramos o casal Fitness, que nos explicou tudo o que aconteceu. Mas me diga uma coisa, o que aconteceu em Miami com vocês? Vocês brigaram em Miami? Não, nada aconteceu lá. Não foi muito mais. Nada aconteceu, foi maravilhoso. Foi Vegas, Orlando. Na verdade foi em Orlando, né? A gente foi para Las Vegas e depois Orlando. Quando nós chegamos em São Paulo, saiu uma nota de que a gente tinha tido uma briga muito feia no resort, que tinha dado polícia, que a gente tinha sido expulso. Para começo de conversa, a gente não se hospedou nesse local. Então, não existiu nada. Se hospedaram aonde? Em outro lugar, outro resort completamente diferente. Será que foi uma casa, os vizinhos ficaram super assustados, chamaram a polícia, o dono pediu para vocês? Não, eu tenho uma nota oficial do local dizendo que a gente nunca esteve hospedado ali e que nada daquilo aconteceu. As pessoas têm noção do que é uma briga com polícia nos Estados Unidos? É todo mundo para a cadeia, meu amor. Não tem brincadeira igual aqui. Então, isso não existiu. Vocês estavam fazendo uma sessão de fotos também? Não. E saiu dizendo que vocês estavam fazendo uma sessão de fotos. Cadê a sessão de fotos? Cadê as fotos? E o fotógrafo ficou muito tenso, muito nervoso, com medo que você partisse para cima da Ju. Nossa senhora, meu Deus do céu. Não tinha fotógrafo nenhum, tanto é que não tem ensaio nenhum. E a última coisa que eu quero quando eu viajo é fotógrafo. A gente casou de novo, renovamos os votos. Como saiu essa treta maluco? O pessoal viaja demais. Fazer um vídeo de vocês dentro aqui em São Paulo. Foi. De fato, aconteceu. Aconteceu um problema que não foi comigo, não foi com ele. Foi uma outra pessoa que, infelizmente, se envolveu num problema lá na festa. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não queria que ele se envolvesse. E fiquei realmente triste, como apareceu no vídeo, realmente eu estou chorando. Mas eu não briguei com ele, ele não participou de briga, ele não brigou com ninguém. Foi uma terceira pessoa, inclusive, né, era da nossa convivência, não é mais. Porque foi uma coisa muito feia, muito chata de se fazer. Era aniversário dele e aquilo me deixou muito nervosa. E realmente eu fiquei triste e realmente aconteceu de eu chorar lá na hora. Mas o problema não foi com ele, nem comigo. É, acho que a gente acaba ficando na atenção da festa, tudo. A gente estava no camarote, a pessoa sabia que era meu aniversário, já tinha anunciado. E acabou que saiu uma briga, não era minha, mas era minha amiga. Eu comprei a briga, entendeu? Então, aí eu fui ver, não era nem treta dele, ele estava separando uma briga. E aí, é um rolo. Porque acho que é falta de respeito por seu aniversário dele, né? Não tinha que se envolver em nada. E fiquei muito triste, muito nervosa. Foi isso que aconteceu. E as pessoas imaginaram que eu tinha brigado com ele. Se eu tivesse brigado com ele, teria vídeo eu brigando com ele. Entendeu? Mas a gente não teve nenhuma briga. Nenhuma discussão, uma briga, é normal. É um casal como qualquer outro. A gente vai para 14 anos juntos. Se não tiver uma tretinha, pelo amor de Deus, né? Por enquanto, Juju Salimene e Felipe Franco não querem ter filhos. Mas um novo integrante já faz parte da família. A gente quer saber do novo integrante da família, a gente quer saber de Miguel. Gente, tá vendo? Miguel é mais importante que nós. Um trabalho absurdo em casa, já está acabando com a vida de todo mundo lá. Já tínhamos uma rotina, agora não tem rotina mais. É porque ele é novo, né? Não entende nada. E aí a gente tem a nossa rotina aí. A gente já tem os dois, né? O Júlio e o Tadeu. E assim, eles também já tinham a rotininha deles, tudo certinho. E o outro não entende nada. Então chega e atropela e pula em cima. Ele é muito grande e pega a comida do outro. Então tá meio complicado. Só menino, hein? Só meninos. Reinando. É lógico, né? Claro. Não, mas não foi por... Eu gostaria de ser uma menininha, mas como eu acho melhor não misturar. É, a menininha vai vir daqui. É sinal. A menininha. É sinal. A fábrica ainda está trancada. Eu entendo. Ok, ok. Agora super pop ao vivo. Então é só uma volta amanhã ao vivo, perto das 10, né? 10 horas da noite. Boa noite pra você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.